O bagulho é tão obscuro que nem está relacionado no site teledramaturgia, que é uma das principais fontes sobre a história da teledramaturgia, que é uma das principais fontes sobre a história da teledramaturgia, que é uma das principais fontes sobre a história da teledramaturgia brasileira. Eu não consigo falar essa palavra. O que que tá havendo comigo? Será que eu tô tendo algum infarto, cara? Será que eu tô tendo algum ABC que não consigo fazer um áudio? A teledramaturgia brasileira na internet mundial. Vai tomar teu cu. E a música tema de abertura dessa produção é Son of... O prazer proporcionado pelo Fio Terra é possível porque a região anal conta com muitas enervações. A interminação nervosa. E é repleta de sensores. Sensores... Alerta de pica. Alerta de pica. Agora eu entendi de onde é que veio o touch screen do celular. Do rabo. Eu quero dizer que só não vou passar o dedo na sua beiradinha aí, Viniciado. Bicho! É, na tua, na tua, na tua já abriram. É só rodinha. É por isso que dizem que o Vinícius é um gato. É só você passar a mão que ele já levanta o rabo. É, eu não vou responder pra manter a misote. Primeiro eu comeu o dela. Depois ela me, depois eu da rabo, tranquilo. O rabo. De novo! Depois ela me, depois eu da rabo, tranquilo. O rabo. Depois ela me, depois eu da rabo, tranquilo. And we'll keep on fighting through the air. Depois ela me, depois eu da rabo, tranquilo. O rabo. We are the champions. O rabo. We are the champions. O rabo. Depois ela me, depois eu da rabo, tranquilo. O rabo. O presidente da comissão, o delegado Pablo, do União, que é a União do PSDB com o Democratas, é isso? Não. Não estou entendendo mais. Não, União é União Brasil, o partido. O que é, cavalo? Não, é a União do quê? O Partido é União, boceta. Mas ele, mas não é a União do Democratas contra o partido? Não, porque daí, 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 tem um partido, tem uma coligação, não. Preste atenção, Brasil de merda! Não, pô, mas os dois não se fundiram, tipo, o PL e o Prona, lá, cala a boca. Não, não, vamos, União é o nome de uma cidade, Vinícius, pronto. Que como eu disse? União é o nome do açúcar. É, tá bom, é, vocês adoram me boicotar, não é? Cala a sua boca. Cala a boca, Vinícius! Uh! Vocês adoram me boicotar. Cala a sua boca. Roda a vinheta. É, me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar. Tá, vamos, tá. Não, não, gente, não dá. Essa vinheta do pulmão ficou sensacional com o açúcar dela, mano, cara. O nosso querido Gabriel Bedeiros resolveu aparecer aqui em desejo. A presença no final aqui mandou uma mensagem super, assim, valiosa, né? Eu sou a favor de um holocausto de merda, que voe merda para todos os lados. Vladimir Puto, filho da puta, catapulta, você quer me foder? Venha, querida, gorda. Cadê a sua vontade? O cara tá completamente louco. Velho, pelo amor de... Sim, o comandante no voo aqui agora, e ele tá digitando... Tadadam, aqui agora. Falando que estamos chegando em Palmas e está fazendo 30, graças. Ah, legal, notícia. É, vamos deixar registrado isso aqui, que talvez essa seja a última vez que a gente tá falando com o Gabriel, né? Porque o avião pode cair. E aí, com isso, eu vi aquilo, essa imagem ficou na minha cabeça, o cara doidão, sabe? Aéreo pra caralho, eu resolvi voltar no lugar e o cara tava lá a mesma coisa, até onde ele ia. Ele tava consciente, mas ele tava num torpor, num nível de bebeção tão grande, que o corpo dele tava desligado, vamos dizer assim. Se eu falava e respondia, mas eu não mexia o corpo, ele tava com sucesso, duro, com o corpo de cimento. E aí, eu resolvi ajudar o cara e tal, até liguei lá. Felizmente, é... Felizmente, eu consegui pedir pra ambulância ir lá pegar ele. Só que eu tive que meter um caô, de que talvez o cara tava convulsionando, porque se você não apelar na situação de pegar nisso, cago em Andres, acho que é só mais um beba. E o cara, ele é o Codro, é um cara de pessoa muito bacana, etc. Mas quando bebe, é uma desgraça. E aí, eu meti o louco falando que ele tava tremendo, não sabia se era convulsão ou se era abstinência. Pedi pra irem lá. E quando me perguntaram o meu nome, eu digo pra vocês, prazer, agora o meu nome é Roberto, tá? Meu amigão Roberto.